Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e hoje nós vamos fazer uma sobremesa de morango muito fácil de fazer. Fica comigo aí até o final do vídeo. Em uma vasilha você vai colocar meia caixinha de leite condensado. Daí vai adicionar uma caixinha de creme de leite. E vai colocar também meio pote de iogurte natural. Meio potinho já é o suficiente, 80 gramas. Coloque aí junto um pacotinho de suco em pó sabor morango. Com uma colher ou com um fuê você vai misturar bem até ficar homogêneo. Eu fiz essa sobremesa na vasilha, mas se você preferir pode bater no liquidificador também que dá super certo e fica até mais rápido de fazer. Enquanto eu vou misturando tudo aqui, deixa aí pra mim nos comentários o nome da cidade de onde você está nos assistindo. Eu adoro saber, conta aí pra mim. Agora você vai colocar a sobremesa em uma vasilha e vai levar na geladeira por no mínimo 5 horas antes de servir. Depois desse tempinho de geladeira, você pode polvilhar um pouco de chocolate granulado ou raspos de chocolate, o que você tiver em casa. E aí já está pronto pra servir. Fica uma sobremesa super cremosa. Olha só que delícia. Não esqueça de deixar o seu like aí pra nós, tá? Compartilha a receita com os amigos. Escreva aí nos comentários o que você está achando da receita. Essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita. Tchau, tchau.